Nesse vídeo eu trago 5 coisas que eu aposto que você não sabia. Então, vem comigo. Salve meus irmãos, e aí? Tudo na paz? Começaram 2021 com o pé direito? E vamos, esse ano, como foi o ano de 2020, eu vou me esforçar para trazer muito conteúdo bacana para vocês, tá bom? Vou trazer alguns projetos novos para ver se vocês aceitam. Pretendo fazer uma playlist somente de oração. Não vai ter bate-papo, não vai ter conversa, não vai ter essa explicação minuciosa que eu costumo dar. Vai ser oração apenas. Mas, orações que eu acho válida, independente da religião. Vai ter oração umbandista, vai ter oração católica. E as outras orações que eu conheço, que eu acredito que possam ser agregadoras para o nosso uso diário para a melhoria do padrão energético da nossa casa. Os primeiros vídeos que deveriam ser feitos agora, em 2021, nesse início de 2021, eram dois. Era falar sobre o suicídio e falar sobre como fazer um ritual para começar o ano bem. Como esse do ritual, eu posso fazer durante janeiro todo e o do suicídio também, eu pedi permissão aqui para o meu povo. Vou fazer primeiro esse aqui que eu estou fazendo para vocês hoje. Vou fazer a ritualística e depois eu vou explicar um pouco sobre espíritos suicidas. Como suicídio não ajuda em nada. Então, eu pedi para você deixar um pouco mais para frente, para não começar o ano com falar de suicídio logo. Vamos começar o ano mais ameno para tentar trazer essa mudança, trazer uma informação diferenciada para vocês, para tentar sair um pouco dessa vibe negativa que a gente sabe que nós estamos vivendo, para trazer positividade. Então, vai ser esse vídeo, vai ser o vídeo da ritualística, que eu vou ensinar para vocês para fazer agora esse mês. E eu pretendo fazer em live, tá bom? Devo fazer em live. Talvez amanhã eu vou fazer em live para passar para vocês e depois eu vou falar um pouco do suicídio. Não sei se o vídeo sobre suicídio vai ser uma live ou se eu vou gravar para vocês. Mas, o conteúdo que eu quero apresentar hoje para vocês são cinco curiosidades. Eu falei que aposto que você não sabia, mas muitos de vocês, meus irmãos, já devem saber. Então, eu vou trazer de uma forma elucidativa um vídeo, momentos pequenos gravados, algumas curiosidades que mostram como a espiritualidade está sempre conosco, nos inspira, nos inspira até no cinema, nos inspira na nossa vida e está à nossa volta. O conteúdo desse vídeo é para isso. Tá bom? Vai ser... Deem um like, se inscrevam no canal, que esse vídeo deu muito trabalho para editar. Então, deu trabalho. Então, por favor, dêem o like, se inscrevam no canal, se vocês gostam daquilo que está sendo apresentado aqui. Sejam membro do canal. Sejam membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre vocês. E eu quero trazer mais ainda esse ano para vocês a ideia de que um bandista, cantobrecista, qualquer um que seja, siga uma religião afro, macumbeiro. São pessoas que trabalham junto à espiritualidade e buscam conhecimento. Pelo menos é o que eu acredito que deveria ser e é da forma que eu sou e tento passar para vocês. Conhecimento de forma digna para fazer o melhor para a sua vida e auxiliar o seu próximo. E todo o conhecimento ritualístico, todo o conhecimento de outras religiões, todo o conhecimento científico que você pode agregar para tornar o Umbanda, tornar a sua vida melhor de forma digna e ajudar o seu próximo, está valendo. Então, já falei de mais, já falei um pouco dos projetos que vêm por aí. Vamos ver isso que vem agora. Primeira curiosidade. Meus irmãos, a arte imita a vida, a vida imita a arte. Eu creio que todo artista, aliás, toda pessoa, é inspirada pela sua família espiritual nas realizações da sua vida, durante a sua caminhada aqui na matéria. Eu estou trazendo um exemplo que eu achei muito bacana. Embora não haja nenhuma matéria, não haja nenhuma coligação, eu achei bem interessante e curioso. Por isso, eu estou trazendo aqui para vocês. Eu, como apreciador de cinema, eu vi os filmes Vingadores, Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores Ultimato, onde apresento um personagem que tinha a manopla do infinito, que é essa luva, com as joias do infinito. Eles tinham o interesse de destruir metade da vida do universo. Mas tirando essa questão, eu achei interessantíssimo o fato de existir uma relíquia, que é a relíquia da mão esquerda de Santa Teresa de Ávila, ser uma relíquia tão antiga e tão similar a essa arte criada para esse filme. Eu, como eu falei, não vi nada, não achei nenhuma ligação, tanto dos diretores, quanto dos criadores, dos Vingadores, que fizesse uma coligação quanto a essa relíquia, mas parece que realmente a arte imita a vida, não? Interessante. Essa relíquia hoje, ela se encontra na cidade de... É, meu Deus, como é que é o nome? Na cidade de Málaga, na Espanha. E está na igreja de Nossa Senhora de La Mercée, na cidade de Málaga, na Espanha. Santa Teresa de Ávila também é conhecida como Santa Teresa de Jesus. Eu achei extremamente curioso isso e queria compartilhar com vocês, meus irmãos. Por isso que eu resolvi trazer essa informação aqui. Segunda curiosidade. E esse vídeo nem tanto é uma curiosidade, mas uma colocação. Independente da sua religião, umbandista, candomblicista, espírita, católico, evangélico, seja o que for, ao ver esse vídeo, eu quero que vocês considerem quantas as probabilidades de alguma coisa muito séria ter acontecido com essa moça e não aconteceu. Então, eu quero que vocês vejam isso e... lembrando, nós estamos em janeiro e você é umbandista e já não fez a sua oferenda para Exu, está na hora de fazer. E... o cuidado com você mesmo e o cuidado junto à sua espiritualidade para que vocês tenham sempre a proteção divina trabalhando mais, digamos assim, energicamente junto a você. A proteção divina está sobre você o tempo todo, independente da sua religião. Você dá mais força à ação delas sobre a sua vida mediante as suas ações e atitudes junto a ela e como ser humano. Vamos ver o vídeo. Olha isso, gente. Como vocês podem ver, o motoqueiro está vivo, não se machucou, a moto se quebrou e o que aconteceu com ela? Olha para outro ângulo. E se isso não é ação divina? Independente da sua religião, você pode dizer que foi Deus, foi um anjo, dizer que foi alguma entidade divina, dizer que foi Exu. Não tem... Pensem mais uma vez em quantas... Qual seria a possibilidade disso acontecer dessa forma? Isso foi, na minha opinião, a ação divina dos protetores dela. E vocês sabem que eu acredito que foi Exu que salvou ali, né? Vamos para a próxima. Terceira curiosidade. Esse vídeo aconteceu na Tailândia e isso que vocês estão vendo é um templo ou uma igreja. agora eu quero que vocês pensem a respeito disso porque isso pode ser um bate-papo para um vídeo futuro. Espíritos têm religião. Espíritos ainda têm suas crenças. Embora vejam a realidade de uma forma muito mais ampla, tem muitos espíritos que mantêm a sua crença e mantêm a sua religião independente do estado vibracional que eles estejam. O que eu quero dizer? quero dizer que existem muitos espíritos trabalhadores de luz que são espíritos que trabalham dentro da Umbanda, são espíritos que trabalham dentro de igrejas evangélicas, espíritos que trabalham dentro de igrejas católicas e têm que professam a fé católica, a fé evangélica, a fé da Umbanda. Espíritos com mais elevação consciencial e vibracional podem atuar em todas elas, mas trabalhadores com uma consciência de que ainda trabalham bem dentro de uma religião são trabalhadores de luz que merecem ser respeitados, pois acreditam e vivem dessa forma. Deixem nos comentários se vocês gostam da ideia de fazer uma live, um bate-papo sobre isso. Olha só o que aconteceu. Eu deixei o som desse vídeo porque ele não é nada agressivo, então eu quero que vocês percebam como é interessante que mostra um espírito entrando dentro da igreja. Vamos lá. Bem nítido para falar a verdade. Olha ali. Olha o close. Eu aumentei agora um pouco a imagem para tentar deixar mais nítido. Vamos lá. Olha isso. É interessante que quando nós colocamos aqui no YouTube, espírito gravado sempre aparece alguma coisa com um tom de terror. Gente, espíritos gravados não são só negativos, não é só coisa ruim, não. Tem muitos espíritos que estão simplesmente passeando, vivendo entre nós de forma inconsciente e muitos trabalhadores da luz fazendo o seu trabalho. Estava esse indo para dentro de uma igreja. Provavelmente estava indo auxiliar todo o trabalho que ia acontecer ali dentro. Vamos para o próximo. Quarta curiosidade. Na noite de 4 de fevereiro de 2011, a rede de TV americana NSNBC mostrou imagens dos manifestantes na praça de Tahrir, no centro do Cairo. Essa demonstração de violência que estava acontecendo era um ato de protesto quanto ao discurso do presidente. E a multidão exigia a renúncia do presidente. Então, aconteceu isso que vocês estão vendo no vídeo. e foi gravado por essa reportagem, durante essa reportagem, a imagem de que dizem ser um dos cavaleiros do Apocalipse. Lembrando, meus irmãos, um espírito pode tomar a forma que ele quiser. Tá bom? E eu penso, por que que um espírito, e não acredito que seja um dos quatro cavaleiros do Apocalipse, aqui demonstrado, por que um espírito se daria ao trabalho de aparecer plasmado? Algumas pessoas acreditam que esse vídeo se trata de uma farsa porque não houve reação das pessoas. Não houve reação das pessoas nem do cinegrafista. Mas, geralmente, é assim que ocorre quando se grava um evento paranormal, principalmente quando não se está esperando. Mas, tudo bem. Voltando ao assunto, por que ele apareceu ali? Qual foi o trabalho dele ali? Qual foi a o porquê ele se permitiu ser plasmado? Sendo um trabalhador de luz. Tinha uma função. Agora, vamos pressupor que ele não é um trabalhador de luz. É um espírito que gosta de conflito. Um espírito que tinha ectoplasma e energia à vontade e pode ter sido se densificado sem a percepção. sem a percepção dele mesmo. Deixo as imagens com vocês e tirem a conclusão. Particularmente, vocês sabem como eu sou e eu prefiro sempre acreditar no melhor. Mas, olhem isso. Interessante, não? Realmente, é a impressão de um espírito montado a cavalo. Bom, essa eu deixo a decisão com vocês. Mas, eu acredito nessas duas hipóteses. Meus irmãos, muitas vezes, nós não percebemos a espiritualidade à nossa volta. Eu acredito que a nossa espiritualidade está sempre cuidando de nós de forma a nos auxiliar mesmo quando não percebemos. Já tiveram aquela sensação de que vocês não estavam bem e de repente a vibração, a energia mudou e vocês começaram a melhorar? Você já pode ter visto alguma coisa que te fez sentir de forma diferente ou ouvir uma boa música que fez a tua energia mudar? Eu estava triste, eu comecei a me emocionar e fiquei um pouco mais alegre? E isso acontece o tempo todo. E se você gosta de animais de estimação, eu gosto muito, tenho cachorro que fazem questão de aparecer nos vídeos, vocês sabem disso. Aparecer não, de se fazer presente, que eles gostam de latir de vez em quando. Eu coloco que muitas das vezes nossos animais são auxiliadores do trabalho energético da nossa casa. E nossa família espiritual muitas das vezes atua junto a eles para mudar esse ambiente. Pelo fato de muitas das vezes você estar triste, seu cachorro chegar perto e ele está te ajudando. Ele está ajudando a mudar a energia. Aliás, acredito que se você se sente sozinho e você acha que você não está legal e não tem uma pessoa para compartilhar, no momento, principalmente nessa questão de pandemia, adote um bichinho, vai ajudar muito na sua convivência diária, no seu, digamos assim, na sua vida diária, porque além de ser uma boa companhia, ele vai auxiliar, ser mais uma ferramenta para a sua felicidade, mais uma ferramenta de auxílio da sua família espiritual para que você se torne uma pessoa mais feliz. Nesse vídeo, eu acredito que é um erê que estava brincando com o cachorro e o dono dele. Vamos ver. Me deem a opinião de vocês. Coloquem aí nos comentários e veem se vocês não concordam comigo. Vamos ver. Ali brincando de boa, mas brincando com quem, né? O outro chegou junto. Mas a brincadeira está boa, parece que ele está batendo em uma bola de encher e não deixa ela cair no chão, né? Até que... Vai, criança, parece. Olha isso. E aí, o que vocês acham? Muito legal. Eu não sei como vocês se sentem, mas sempre que a espiritualidade dá uma prova dessa, o meu coração se alegra. Gostaram? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu criei para vocês. Foi com muito... Deu muito trabalho, mas foi com muito carinho. 2021, eu pretendo trazer muita coisa bacana para vocês, tá bom, meus irmãos? Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativem o sininho para receber as notificações e se você gosta daquilo que está sendo feito aqui, seja um membro do canal. Toda ajuda é bem-vinda e necessária, desde que não desequilibre você. Muita paz, muito axé e até o nosso próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho